Curitiba é formada por cinco grandes rios, Belém, Barigui, Atuba, Iguaçu e Passaúna. Se você prestou bem atenção, observou que quase todos os limites de Curitiba com os municípios vizinhos são feitos por esses rios. Acontece que com o passar do tempo, esses rios ou córregos tiveram seu curso modificado e em consequência disso, o mapa de Curitiba também mudou. Por isso, nós vamos navegar cada centímetro deles e usando a tecnologia, atualizar os limites e o território de Curitiba. Mas os nossos desafios não terminam por aí. Durante a nossa navegação, nós também vamos analisar a qualidade de suas águas, estudar sua flora e sua fauna, fiscalizar o respeito ou a falta dele pela mata que os envolve, recompor as suas matas ciliares, plantando sementes imudas em suas margens e acima de tudo, mostrar que se esse é o nosso mundo, esse é o pedaço do mundo que nós podemos cuidar. Inscreva-se no canal para acompanhar os episódios.